Bom dia, pessoal, mais uma vez. Missão de mais um dia. Bom dia. Bom dia, Miguel. Pessoal, eu pedi que vocês trouxessem hoje o dicionário, né? Porém, eu já vi que a maioria esqueceu o pessoal de casa, por favor, pegue um dicionário aí, tenham em mãos. Oi? Não. Bom, olha só, além do dicionário, abram o livro na página 17, aliás, na 18, porque na 18 tem a imagem de uma página de dicionário, tá? Página 18, deixa eu compartilhar aqui. Última semana de aula. Pessoal, como estão se sentindo? Ei, pessoal. Conçado com sono. Depois da prova, a gente dorme. Depois da prova? Quem já tá com seus 20 pontos aí contadinhos é velho. Olha só, bônus, pessoal. Como que eu vejo que eu tô com 20 pontos? Você tem que pegar todos os seus boletinhos e somar a média do primeiro, do segundo, do terceiro e agora do quarto. Tá. Pessoal, olha só, vamos lá. Aqueles que estão sem o dicionário, por favor, prestem atenção no que eu vou falar, sem me interromper. Vem, Nicolas. O que você tá mostrando aí, Lênia, Paulo? Olha só, pessoal, vamos lá. Uso do dicionário. Eu estava comentando ainda agora na turma 61, por coincidência, né? Eu pedi que vocês trouxessem o dicionário, que eu estou com uma prova aqui em mãos do sétimo ano. Em que a primeira questão da prova que eu coloquei foi uma tirinha que fala sobre o dicionário. Inclusive, essa questão caiu no Enem, tá? É. Só que não foi o Enem desse ano, não. Então, assim, nessa tirinha tem aquela personagem muito famosa, que é a Mafalda. Todo mundo aqui conhece a Mafalda? Não, conhecendo. A Mafalda, ela aparece muito nas tirinhas, nas charges, nos livros de português. Essa garotinha aqui, ó. Uma garotinha de seis anos. Criação do autor Quino, que já faleceu, tá? E é uma garotinha muito esperta, questionadora. E aí, na questão, ela diz assim, o pai vai à estante pegar um dicionário, né? Porém, ali, ela é um pouco ingênua. Ela vê o pai olhando o dicionário e diz assim, desse jeito, você nunca vai terminar de ler um livro tão grosso. Na verdade, ela não sabe que ele só tá pesquisando o seguinte caso de uma palavra. Nós achamos que ele vai ler o livro inteiro, né? E aí, enfim, por coincidência, por coincidência, essa prova estava nas minhas mãos quando eu pedi adicionar a vocês. E na resposta correta dessa tirinha, né? Que é a questão... Posso, pessoal? Na resposta correta, que é a letra D, a pergunta é, o efeito de humor, na verdade, não é nenhuma pergunta. Na verdade, não é nenhuma pergunta, é uma afirmação, tá? Mas, assim, o efeito de humor foi um recurso utilizado pelo autor da tirinha para mostrar que o pai de Mafalda, a resposta correta era queria consultar o dicionário para tirar uma dúvida e não ler o livro como sua filha pensava. Então, pessoal, aqui nessa resposta já diz um dos objetivos do dicionário. Por que a gente utiliza o dicionário? Tirar uma dúvida, consultar o significado de uma palavra, de repente eu tenho dúvida, na ortografia, como se escreve uma palavra, eu consulto o dicionário para saber a grafia certinha, tá? Vocês podem perceber, eu acho que sou a Nícolas que está com o dicionário, vocês podem perceber, está também, Caí? Que além do registro das palavras e seus significados, o dicionário traz uma porção de informações. No meu, essas informações estão... No meu, essas informações aparecem no início, no cênio de vocês, informações do tipo abreviaturas de palavras, emprego das letras iniciais maiúsculas, regras de acentuação, Países do mundo, adjetivos, pátrios e moedas. Então, além do significado das palavras, o dicionário traz uma porção de informações. No meu, aqui tem a tabela dos numerais, que a gente aprende em português, cardinais, ordinais, multiplicativos. Em alguns dicionários, essas informações vêm no final. Isso. O de vocês está no início também? Hã? Mas está no início do dicionário? O meu também. Já lá em alguns dicionários da 61, essas informações vêm no final, tá? Uma outra coisa interessante... Ó, não, no seu está no início também, mas em alguns dicionários... Vêm no final. Agora, olha só, uma outra informação. É... No meu dicionário, as papas... Vou parar. Vocês sabem que esse álcool não é pra vocês. A gente fala isso todo dia. Posso continuar? Deveria? Todo mundo está prestando atenção. Primeiro, porque vocês não trouxeram o que eu pedi. Em alguns dicionários, as palavras vêm registradas dessa forma aqui, ó. Eu abri aqui numa página qualquer. No meu, elas vêm registradas assim, ó. In... Fil... Tra... São. Vocês sabem... O Brian, presta atenção, não está me atrapalhando. Vocês sabem o que significa esse pontinho aqui ao lado de cada sílaba? Hein, pessoal? Em meu dicionário, as palavras estão registradas assim. Com um pontinho ao lado de cada sílaba. Vocês sabem o que é isso? É o que está na pontuação. Exatamente. Mostra a separação silábica da palavra. Tá? A palavra infiltração. Se separa assim. Infiltração... Infiltração... Oi. Eu estou prestando atenção a você. E minha mãe está contando nas médias do meu lado. Eu... Todas as minhas passaram de 20. Ah, que bom. Isso significa que você já está apto para as férias. É. Muito bom. Parabéns. Então, pessoal, eu não sei no seu, Nicolas, como é que a palavra vem registrada? Vem com esse pontinho do lado ou não? Não. Não, mas o que eu vi? Em alguns dicionários... A sua vem entre parênteses, ó. Já em alguns dicionários, como no de Nicolas, a palavra vem assim, ó. Normal, sem esse pontinho. Infiltração. Mas aí, ao lado, vem um parêntese e a separação silábica dentro. É assim, tá? Ao lado da palavra, pessoal, vocês vão reparar quem está com o dicionário em mãos? Acompanha-se aí, que você quer que está com o dicionário. Porque ao lado de cada palavra, nós temos umas siglas, umas abreviaturas ao lado. Alguém sabe o que isso significa? Ó, SF, ADJ, VT... Guilherme, vira pra frente, eu já pedi pra você sair daí. O que isso significa? Significa a classe gramatical de cada palavra. Aqui em filtração, no meu tá assim, ó. SF, geralmente vem até em itálico. É a letra deitadinha, né? O que isso aqui significa, pessoal? Essas abreviaturas indicam a classe gramatical da palavra. S significa que infiltração é um substantivo e F é um substantivo feminino, tá? A, A, infiltração. SN, substantivo masculino. ADJ, adjetivo. VT. Ó, A de A. Vai estar assim, ó, VT. VT significa que A de A é um verbo transitivo. Vocês ainda não aprenderam essa classificação, Brian? Vocês ainda não aprenderam essa classificação do verbo? Porém, vocês sabem que esse Vzinho aqui significa V de verbo. A de A é um verbo, tá? Outra informação, como é que os verbos estão registrados? Brian e Guilherme. Guilherme, segunda vez, vem pra cá. Vou aguardar, vou esperar você vir pra cá pra eu continuar a aula. Toda a aula é isso, a mesma coisa. Vocês estão sem dicionário me atrapalhando. Como os verbos estão registrados no dicionário? Eles já estão registrados conjugados ou no infinitivo? Não. Toda vez que vocês forem buscar o significado de um gandinho... Fechou alguma coisa aí pra mim? Dois diários aqui, ó. Fechou? É. Se a mão vai falar, a gente vai ficar... Mais ou menos, é só fechar a calça e vamos lá. Vou pegar o ponto, né? Tá. Aí depois eu pego com você, só pra fechar o... Não, olha só. Não são verbos. Os verbos, se vocês forem buscar no dicionário, vocês vão perceber que eles encontram-se no infinitivo. Assim como adiar, ó. Adiar, cantar, vender, partir. Tá? Eles são registrados no infinitivo. Então, pessoal, além dos significados das palavras, o dicionário também traz a ortografia das palavras, a pronúncia adequada de cada palavra. Vocês vão perceber que em alguns dicionários nós temos a palavra, e entre parênteses, não ao lado de adiar, tá, pessoal? Mas ao lado de algumas palavras, vocês vão perceber que aparece assim, ó, a letra E com um acento agudo, ou a letra E com um acento circunflexo. O que que isso significa? O som correto da palavra. Inclusive aí no livro de vocês, no livro didático, na página 18, tem lá, ó. Ó, quietar, quieto, na palavra quieto, ó, tá assim, ó, quieto, geralmente as palavras também vêm em negrito, né? E aí tem esse E dentro do colchete, o que que isso significa? A pronúncia correta da palavra quieto. Que é to, esse som é aberto, então é com um acento agudo, tá? Alguns dicionários apresentam o sinônimo e o antônimo das palavras. Em alguns também vocês vão ver, deixa eu ver aqui no livro, ó, na página 18, acompanhem aí. Reparem que algumas palavras, até mesmo na palavra quieto, nós temos números. Número 1, que não se move. Número 2, tranquilo, sossegado. Número 3, sem ruído, silencioso, cidade quieta. O que que significam esses números aí? Oi? Muito bem, Théo. São os significados que essa palavra pode ter. Então aí nós temos três acepções, que significa três significados, tá? Então esses números vão indicar a quantidade de significados de uma palavra. Agora, agora, esse conjunto aí, ó, quieto... Ó, já nesse dicionário que veio registrado aí na página 18, A separação silábica é feita, ó, entre parênteses, que é o... Ao lado, ó, ADJ, aí tem número 1, que não se move. Mais algumas coisinhas escritas, aí depois vem número 2. Então, pessoal, como eu falei, primeiro a palavra, né? O registro da palavra. Aqui a pronúncia correta dessa palavra. Aqui a separação silábica, que é marcada por esses pontinhos. Ao lado, abreviação da classe gramatical, que é até um adjetivo. E esses números aqui, ó, indicam os significados dessa palavra. Tudo isso aqui que eu falei, esse conjunto de palavras e significados, tem um nome. Que nome nós chamamos disso aqui? Alguém sabe? A palavra e seus significados. Tem um nome. Tudo isso aqui que eu marquei de vermelho tem um nome. Ó. Tudo isso aqui, pessoal, se chama verbete, tá? A palavra e a quantidade de seus significados se chama verbete, esse conjunto aqui marcado em vermelho. As palavras no dicionário, elas estão registradas de forma aleatória ou elas estão organizadas em ordem? Organizadas em que? Elas estão organizadas em ordem alfabética. Nós temos primeiro todas as palavras que começam por A, depois todas as palavras que começam por B, por C, por D, por E, e assim vai. E dentro de uma mesma letra, por exemplo, lá na letra A, dentro de uma mesma letra, as palavras também estão organizadas em ordem alfabética. Eu quero que vocês me digam qual palavra vem primeiro, ó. Abandono, vou colocar do jeito que aparece aqui no meu. Vamos lá, ó. Abandono e abajur são duas palavras que começam por A, né, ó. Então, elas estão lá na parte do dicionário em que são registradas palavras com a letra A, que é logo no início. Porém, nessa página do dicionário, qual palavra vem primeiro? Abandono ou abajur? Abajur. Como é que a gente percebe isso? Muito bem. Como as iniciais são iguais, nós vamos olhar a segunda letra de cada palavra, ó. A segunda letra é B. Então, também, ainda, não temos como saber qual vem primeiro. Vamos ver a terceira letra. A terceira letra também é igual, ó. A e A. Agora, a quarta letra de abandono e de abajur são diferentes, ó. Em abandono, eu tenho N. Em abajur, eu tenho J. Então, aqui, é nessa quarta letra que eu vou saber qual delas aparece primeiro na página do dicionário. No alfabeto, agora não. No alfabeto, qual letra vem primeiro? N ou J? J. Então, significa que na página do dicionário, a palavra abajur aparece antes de abandono, tá? Então, é assim que a gente vê qual palavra vem primeiro. Primeiro, vamos olhar as iniciais. Se as iniciais forem iguais, vamos olhar a segunda letra. Se a segunda letra, ainda assim, for igual, a terceira. Até chegar em uma que seja diferente, aí vocês vão ver qual delas aparece primeiro no dicionário. Ok? Outra coisa, não sei se no seu vem assim, Nicolas, é... Em cada folha do dicionário, tem duas palavras lá no alto, lá no início. Vem. O que isso significa? Olha, eu abri aqui numa página qualquer, aí lá no alto da página eu tenho empristecer e equação, né? Na parte do E. Significa que a palavra que tá aqui no lado direito, no lado direito, que é empristecer, ela é a primeira palavra que aparece na página. E aqui do outro lado, equação, significa que é a última palavra daquela página. Olha aí, Nicolas. Vê se não é isso. Então, as duas palavras que vêm no alto da folha, uma marca a primeira palavra e a outra a última palavra na página. Tá? Então, agora, pessoal, vocês irão fazer da página 17 à página 19. Minha coisa. Tem duas questões na página 17. Então, pra responder oralmente, que é a letra A e a letra B. Na 18 também. Então, é mais na 19 que tem exercício. Podem começar a fazer. Podem começar a fazer. Deixa a marca botar. Alexandre, é pra fazer o TV, tá? Lembra que tá olhando pro colega aqui, esperando a resposta, não. Não tem problema, não. Faz caneta mesmo. Já tá no fim de ódio. Pude pra vocês e a desculpa pra não fazer. Ah, faz caneta. Não tem problema. É, só falta essa. Só falta isso. Tchau. Tchau. Eu acho que só tem uma questão que pede para registrar. É rápida, um minuto. 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 É rápida. É rápida, um minuto. É rápida, um minuto. É rápida, um minuto. Acho que foi. Até... Acho que até 10h20, né? Oi. Nove horas. Esse aqui meu tava um pouquinho atrasado. Nove. Nove e um. Nove. Nove, dois, três... Des frenchies! - Nove. Nove. Nove, dois. Nove, dois... Oito, dois... En seconds. Obrigado. 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 Terminaram? Obrigado. Obrigado. Obrigada. 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 O Nicolás vai. Olha só, posso? Bom dia. Hoje é prova de tia. Para. Obrigada. 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 Pessoal, faz a 17, vamos lá. Leia um trecho do livro... Marcelo, vira pra frente. Marcelo, Marmelo, Martelo e outras histórias. Uma vez, Marcelo cismou com o nome das coisas. Mamãe, por que é que eu me chamo Marcelo? Ora, Marcelo foi o nome que eu e seu pai escolhemos. E por que é que não escolheram Martelo? Ah, meu filho, Martelo não é nome de gente. É nome de ferramenta. Por que é que não escolheram Marmelo? Porque Marmelo é nome de fruta, menino. E a fruta não podia chamar Marcelo e eu chamar Marmelo? E aí, na letra C, que já vem pedindo pra vocês pesquisarem o significado, né? Tem aí as duas que é pra responder oralmente. Você já leu o livro Marcelo, Marmelo, Martelo e outras histórias? Alguém aqui conhece esse livro? Não? E aí, na letra B, pessoal, resposta oral. Que justificativa a mãe de Marcelo deu ao menino para explicar por que ele não poderia se chamar Marcelo nem Marmelo? O que ela diz? O que ela diz? Ela é nome de um nome de gente. Exatamente. Ela diz que Martelo não é nome de gente, é nome de uma ferramenta. E que Marmelo é nome de uma fruta, né? Na letra C, uma mesma palavra pode apresentar vários significados. Pesquise e escreva outros significados que a palavra martelo pode apresentar. O que vocês acharam? Olha só. Gabriel, ele tá respondendo. Mas você tá falando junto com ele, não tô entendendo nada. Fala que eu não entendi nada, que tinha Gabriel. Mais uma porção de gente falando junto com você. Alguém colocou diferente? Fala, Ria. Eu tô no instrumento central de madeira e o madeira do céu vai ser a terra. Mesma coisa? Presta. Que isso? Presta. 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 Olha só. Presta. Vocês eram pra pesquisar um significado diferente do que a mãe já apresentou, né? Ok. É que é o negócio do tipo. Então, aqui, ó. Pode ser empregada pra se referir a um pequeno osso em forma de martelo. Denominar uma pessoa maçante, aborrecida. Designar um golpe de capoeira, nomear peça de metal usada em competições de atletismo. Então, tem vários significados diferentes do que o da mãe deu, tá? Eu vou colocar aqui alguns. Vou colocar pelo menos dois. Olha só. Quem colocou? Olha só. Telo. Telo. Vou colocar você lá pra cima. Quem colocou o nome de uma ferramenta, apaga. Porque aqui tá pedindo outros significados, tá? Além do que o da mãe apresentou. Então, são outros. Vou colocar esse. Vou colocar mais um. Telo. 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 Qual destas palavras aparece primeiro no dicionário? Marmelo ou martelo? Justifique sua resposta. Marmelo. Marmelo. Por quê? Porque. Exatamente. E aí? Não deixem de colocar que o dicionário é organizado em ordem alfabética. No caso, considerando... Considerando... A quarta letra dessa palavra, né? Martelo e marmelo. Na página 18, nós temos a imagem de uma página de dicionário. Alana, Vitória e Tel. Vira para frente, senta direito. Então, quero que vocês observem essa página, tá? E na página 19, diz assim. Enumere as palavras abaixo de acordo com a ordem em que aparecem na página de dicionário. Então, vocês vão voltar à página 18 e vão enumerar. Todas essas palavras aí começam pela letra Q. Depois também tem o U em todas elas. Depois, o I, porém, uma está acentuada, a outra não. Qual dessas palavras aí aparece primeiro? Pilate. Depois. Quilom. Depois. Química. Depois. Então, nós vamos enumerar. Vai ficar assim. Isso. 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 Número 3. Vamos participar da coleção. Cada palavra registrada no dicionário com seus respectivos significados é chamada bebete. De que forma é possível identificar os diferentes significados de uma mesma palavra no dicionário? Ei, pessoal. Eu expliquei isso quando eu estava falando de dicionário e aí também tem. Por meio dos números ordenados em sequência, né? Número 1, 2, 3. Aí nós sabemos que aquela palavra tem vários significados. A online está muito quieta, hein? Eita. Ah, Gabriel, já é segunda para você perguntar isso. Estou preocupado com a hora. Vamos lá, letra B. Além dos significados, o que mais pode ser apresentado em verbetes de dicionário? Eu falei tudo isso para vocês. O que mais além dos significados? Classe gramática. Isso. Muito bem. Classe gramatical. Tá, vou tentar terminar hoje ainda, tá? Classe gramatical. Mais do que, Alô? Classe gramatical. Classe gramatical. Preparação silábica. A sílaba tônica de uma palavra. Quais verbetes apareceram mais de uma vez na página de dicionário? Voltem aí na página 18. Não. Voltem à página 18. Quais verbetes apareceram mais de uma vez na página de dicionário? Olha aí, quais palavras se repetiram? Já achei, mas eu não vou falar, não. Vou esperar vocês falarem. Então, pessoal, voltem na página 18 e olhem as palavras que você repetiu. Custa fazer isso? Quilo. Quilo e tem mais uma. Quilo aí aparece duas vezes. Tanto que tem o número umzinho e depois quilo. Número dois. Quina também. Olha lá, quina. Tem um, depois quina, dois. Aliás, quina. Três vezes, tá? Quilo. Quilo. Não, não. Só essa? Quilo. Quilo apareceu duas vezes. Não. Quilo apareceu duas vezes. Quina. Apareceu três vezes. Que recurso é utilizado para distinguir os dos demais verbetes? O que aparece aí para diferenciar um do outro? Números. Números sequenciais após a entrada do verbete. Nós temos a palavra e o número em cima da palavra. Quina. Um. Um. Aí vem o significado embaixo. Quina. Número dois. Em cima da palavra. Então, é a primeira opção. Ainda aqui na letra D, pessoal. Vocês sabem por que essas palavras tiveram mais de uma entrada no dicionário? O que elas se repetem? O que elas se repetem? Alguém aqui sabe? Olha só. Reparem que essas palavras têm a mesma grafia. Elas são escritas de forma idêntica. Porém, são palavras de origem diferente. Ou seja, não há relação de sentido entre suas definições. Por isso, elas apareceram aí mais de uma vez. Não há relação de sentido entre suas definições. Não há relação de sentido entre suas definições. Como no número quatro, na parte superior da página de dicionário, aparece em destaque uma palavra. Essa palavra aqui, ó. Azul. Que palavra é essa? E qual é a sua função? A palavra aqui, tá? E qual é a função dela? Eu também falei aqui com vocês. Que no alto de cada página do dicionário, geralmente aparecem duas palavras. Qual é a função dela? E qual é a função dela? No caso dessa daí? Que etá? Ei, pessoal. Olhem aí na página 18. Meu Deus. Qual é a função de que etá? Essa palavra que aparece no alto da página. Oi? Fala, Marcos. Não, as três primeiras sílabas não. Qual é a função da palavra aqui? Não é no dicionário de vocês, não. Aí na página do livro. Página 18. Qual é a função dessa palavra? Por que ela aparece em destaque no alto da página? Para indicar o quê? Exatamente. Sua função... Muito bem, Nicolas. É indicar qual é o primeiro verbete da página. No caso é quieta, própria palavra. Então, vou dar um ok aqui. Encerramos o livro. Se estiver faltando alguma página em nome, é de português. São nove e vinte e oito. Vamos dar uma pausa para o recreio. Daqui a pouco voltamos. Devagar, tá? Pessoal, recreio. Daqui a pouco voltamos. Tem Bereit sizing. Tem��рим. Tchau, tchau. Desculpido. Tem agricultura. Desculpido. Tchau, tchau tchau. Obrigado.